Eu vou saber de forma, exatamente, sobre a plurinacionalidade e o bem-viver bem. Plurinacionalidade e o bem-viver. E, bom, escreveu recentemente também sobre o Equador, Bolívia, escreve o meu país e vários sites. E vamos lá, vamos para o debate. Tudo aqui? Bom, primeiro comentário sobre a ideia de fim de ciclo. Para avaliar em que momento a gente está, é interessante discutir esse conceito que, às vezes, bem importado das análises mais jornalísticas. Às vezes, não tem muita discussão política sobre isso. Qual seria o ciclo que acaba? Quando começou esse ciclo? E em que sentido falar de ciclo para além também do marco mais evidente que é o eleitoral? Porque apenas dá para falar de um fim de ciclo e a discussão se tornou mais massificada em termos eleitorais esse ano, na verdade, nos últimos meses. Quando a derrota do kirchnerismo nas urnas, na Argentina, se encontra com a derrota na Bolívia do Evo Morales para uma possibilidade de reeleição, o impeachment no Brasil, a negativa do Correia de se apresentar de novo para uma decisão para uma decisão que ele poderia, e ele declarou que não vai concorrer. E na Venezuela, uma derrota parlamentária que está tentando furar uma institucionalidade controlada ainda pelo chavismo para virar um processo revogatório. Mas isso é o fim do fim do ciclo, talvez. Porque nas discussões de quem acompanha... E é interessante que também tem setores da esquerda críticos desde o começo, de forma radical. Mas a ideia do fim do ciclo, dos limites, do progressismo, é uma discussão em um campo de uma esquerda que acompanhou, tentou reconhecer alguns avanços que junto com críticas que existiam desde o começo que levaram para uma situação de esgotamento dentro do progressismo. E aí também tem a palavra progressista, às vezes, vindo de fora. Mas desse campo progressista de esquerda popular, ou para ser mais específico, de governos que sucederam um momento, um sistema político e expressões políticas mais abertamente associadas às políticas da década de 90. Tem também, no campo do jornalismo e de análises liberais também, uma separação entre o que seria uma esquerda mais forte, carnívora, que era associada ao processo venezuelano, da Bolívia, do Equador, e outra mais, light, vegetariana, análise de um exponente da direita latino-americana, mas que talvez fizesse sentido para algum momento, para uma foto inicial, de reformas nos Andes e na Argentina, Uruguai, Chile e o Brasil, uma tentativa mais de transição, sem sair de governos associados com o mesmo espaço político, mais conciliação e mais reformas que o famoso, aqui a gente poderia ver o pacto lulista, a ideia de que os pobres se beneficiariam, mas os ricos também. Mas, na verdade, até essa análise que hoje é difícil de sustentar, e o que a gente viu num processo que leva já vários anos é uma confluência de gestões políticas associadas com o progressismo, principalmente no plano discursivo dos símbolos, com gestões como as do México, Peru e Colômbia, que no momento inicial podiam ser um contraste, mas que no fim do ciclo aparecem bem parecidos, com um modelo econômico dependente de commodities, com discursos no campo dos valores morais conservadores, e um apelo nacionalista generalizado. Então, os traços que, a diferença entre o Peru e a Bolívia e o Equador, por exemplo, virou só do plano das narrativas, dos discursos. Isso fica muito claro se a gente foca, por exemplo, na questão dos direitos das minorias no Equador. O discurso, a partir de 2013, do Rafael Correia, contra o que seria um lobby e as agendas gays, abortistas, indígenas, ambientalistas. É um discurso que a gente poderia associar ao Putin, mas também às igrejas nos outros países, e que aparece como um discurso oficial no campo do progressismo. Então, um ano atrás, em 2015, quando ainda não tinha as derrotas eleitorais, o fim do ciclo era bastante evidente, entrou na discussão, teve bastantes textos circulando nessa chave, e o que mudou de um ano atrás para agora, claro que é significativo, a gente tem que discutir também quais são essas forças políticas que entram depois do progressismo. Mas o importante, talvez, é o sentido em que essa análise se torna auto-evidente e assumida até pelos próprios governos, que já não conseguem falar de ah, não, mas é invenção da mídia, ou a corrupção é apenas ovelha negra, o oportunista, que não tem nada a ver com o projeto. E a gente vê no próprio campo do progressismo, aí talvez a gente tenha que diferenciar a situação na Bolívia, no Equador, nos países onde ainda o governo tem até possibilidade de ganhar novas eleições, com a situação onde já o progressismo é o passado, ou é um problema de discurso e de estruturação de um campo de oposição e até de resistência e de luta. Nesses países onde o progressismo não é mais um governismo, o problema que se abre é como pensar a mobilização, a articulação política com essa esquerda, ou que já não era esquerda, mas que consegue se colocar no campo da resistência, das políticas que virão pela direita, possivelmente num sentido já antecipado, muitas vezes, pelo governo progressista. No Brasil isso é até mais evidente por o governo que vem depois ter sido parte do governo que estava, mas a discussão já é de como pensar não um governo esgotado, decadente, mais a organização política da resistência e como, então, a gente começa a pensar, e talvez isso que realmente é a discussão interessante, um novo ciclo, uma nova política, uma organização, e quais foram os limites, de alguma forma, desse progressismo que termina tão caído, então, com pouco para oferecer. E vou tentar, então, falar disso, de o que temos depois do progressismo. e começando, talvez, já que a gente está numa faculdade de Direito, com a discussão constituinte e de tradições constitucionalistas. Problema ligado ao poder constituinte, mas também de quais foram, em termos de constituições e leis, o que o progressismo deixa. E é importante fazer uma primeira distinção no campo do que se conhece como o novo constitucionalismo latino-americano, que seria uma vertente estatista, desenvolvimentista no plano econômico, mas que, em termos políticos, se associa ao que foi, ou continua sendo, o bolivarianismo, um modelo que a Venezuela, como exemplo forte do progressismo, mostrava com ferramentas como a participação, o controle social. Na verdade, a Constituição venezuelana é anterior a expansão do bolivarianismo, mas esse modelo político aparece como uma renovação da tradição do constitucionalismo social, uma atualização que faz parte desse constitucionalismo latino-americano e que, no entanto, acho que tem que ser entendida de forma separada de um constitucionalismo com elementos indígenas plurinacionais que, em lugar de renovar um constitucionalismo social intervencionista estatal, tentava rediscutir o marco do direito moderno desde autonomia, desde um questionamento das concepções modernas herdadas pelo constitucionalismo e que tem alguns elementos nas constituições da Bolívia e do Equador que permite pensar além. O reconhecimento da natureza como sujeito numa visão que faz questão de entender a subjetividade para além do humano, a Pachamama que entra na Constituição Boliviana e de um constitucionalismo que se coloca como pós-republicano que é uma discussão pouco desenvolvida no Brasil mas que aparece com muita força nos países com uma traição política indianista pós-colonial no sentido em que se torna nesses lugares bem evidente a relação da república com a colonialidade a forma moderna liberal e o tipo de representação da república como um elemento a ser superado e eu diria que talvez o desafio é entender é conseguir nesse novo ciclo nessa nova possibilidade política uma articulação entre essas agendas indígenas das minorias com uma política nova também das ruas das cidades que também encontra no modelo liberal republicano uma institucionalidade acorde ou coerente com o que acontece por baixo com as possibilidades de democracia de representação e de fato essa conexão entre assembleias ocupações mobilizações associadas aqui no Brasil a junho com essas formas da diferença que questionam de alguma forma o mesmo estado nação e os limites de um modelo e aí voltando a como a gente caracteriza o ciclo um modelo que do qual o progressismo é apenas um avatar e que aqui no Brasil mas na América Latina toda a gente a partir das continuidades do neoliberalismo da década de 90 a gente teria que associar politicamente o progressismo e o modelo social da política do social mesmo pensando ela como possibilidade bem desenvolvida porque essa é outra discussão nem isso nem a agenda nacionalista do social foi em muitos lugares levada adiante mas mesmo tendo sido como modelo constitucional por exemplo aí tem uma necessária associação com o que aconteceu na década de 90 que na Bolívia por exemplo a entrada do multiculturalismo as primeiras reformas associadas com os direitos indígenas reconhecimento de língua etc mas no continente todo o marco neoliberal mais clássico então se hoje a gente está no fim de ciclo de alguma forma é um ciclo que começou nos 90 que essa política que aqui vemos como PCDV PMDV e PT conformando e completando diferentes elementos de um modelo que apenas na discursividade do progressismo aparece como uma grande ruptura a partir de 2003 aqui ou de 2003 também na Argentina 2006 na Bolívia então tem uma confusão às vezes entre sistema político maiorias eleitorais partidárias e um modelo de governo que na verdade está em um outro nível que justamente esses governos entram aqui no Brasil a reforma da previdência mas na Bolívia também essa insistência de sabemos administrar melhor do que vocês o sistema de vocês falar o progressismo esse limite para pensar reformas estruturais mas também discutir as ferramentas políticas com as quais uma transformação política é pensada a ideia de que se trata de chegar e aí a gente tem que discutir com uma tradição de esquerda que está para além da América Latina também da chegada ao poder e que na Bolívia por exemplo aparece bem claro quando na discussão da descolonização aparece a pergunta de se a descolonização é um índio que se torna presidente ou se a descolonização é mudar o que entendemos por mudar as instituições não apenas administrar as instituições da república mas pensar e a constituição boliviana tem isso apenas ficou na verdade no preâmbulo da constituição porque depois foi uma constituição negociada então isso não se traduz institucionalmente mas isso de para além da república para além do neoliberalismo para além da república e o instrumento que existe para pensar isso nos anos é a comunidade que é outra discussão que aparece com força nesse novo ciclo uma comunidade que articula também todos os conflitos vinculados ao desenvolvimento ao modelo extrativista que aí também é outra palavra importante de discutir no Brasil extrativismo para além das comunidades extrativistas mas o sistema de mineração de grande escala que nos Andes na Argentina também associado ao agronegócio se tornou um dos campos hoje de criatividade e crítica política para além do progressismo no sentido de que o progressismo politicamente não só tem limite para além para pensar além do desenvolvimento e das commodities mas tem alianças e compromissos políticos fundantes estruturantes com elites regionais baseadas na verdade nesse modelo de acumulação mas essa discussão que no Brasil é fundamental também não se não chega com toda a sua riqueza talvez por um problema até de tradução como o pós-extrativismo vem sendo um campo de discussão interessante de cenários políticos e econômicos alternativos e tem alguma discussão do que seria o bem viver chegando no Brasil mas tem uma descontinuidade também tem importante processo de populações não apenas indígenas mas também urbanas se levantando e conseguindo bloquear empreendimentos mega obras ou projetos de mineração importantes processos de referendos populares assembleias e com algumas vitórias e esse mapa hoje se desenha mais no Sandes na cordilheira do Sandes da Colômbia até a Patagônia mas tem mais continuidade no Brasil e em termos de políticos esse novo ciclo tem uma tradução que também nos leva a Espanha nos leva a pensar as formas políticas que hoje estão sendo discutidas no sentido de que essas formas políticas institucionais certamente tem uma continuidade com formas políticas organizacionais na esquerda ou no campo das lutas a discussão de como essas instituições nos levam também para uma política a qual a esquerda vinha preparar com instrumentos partidos e formas políticas que hoje também não são mais ferramentas para pensar a atualidade das lutas modelos centralizados verticalizados e totalmente voltados para um outro limite dessa fase progressista que é a ênfase no discurso e uma concepção da política autonomizada desarticulada da tanto de uma realidade material da sociedade quanto das formas de participação mobilização organização das bases numa verticalização na decisão política que tem a ver com a chegada ao Estado mas tem a ver com uma visão de organização que vem de antes e que é uma discussão ampla também sobre sujeito político vanguarda partido mas que em termos de tradições políticas latino-americanas acaba abrindo mão de uma reivindicação de esquerda progressista democrática que aparecia também em termos constitucionais na crítica a um constitucionalismo e a uma política conservadora que era do caudilismo político e do presidencialismo como autoridade vertical e centralizada então se no século 19 o verticalismo vinha mais associado a um constitucionalismo conservador religioso hispânico na América Latina hoje a esquerda também se apresenta como estatismo presidencialista que se articula também com uma política que nega a capacidade política das maiorias dos movilizados dos movimentos numa prioridade do discurso na política que se faz como discurso mediático por isso a obsessão também do progressismo no ciclo que se encerra com os discursos e com a imprensa opositora grande explicador de tudo que das derrotas então acabou meu tempo eu acho que temos não uma nova resistência estruturada em pé mas sim alguns elementos para pensar por onde ela pode começar a ser organizada e de fato a pergunta é se a gente tem que repetir o movimento que levou nos anos 2000 a esse tipo de modelo político porque nos anos 2000 quando um consenso anti-neoliberal se torna generalizado era possível imaginar uma contra-hegemonia composta composta por uma ideia de povo que levaria novos governos para o poder e que nas bases podia incluir tudo podia a gente lembra do momento dos foros sociais mundiais era possível pensar no zapatismo no chaves numa esquerda marxista tradicional e numa esquerda populista que todos juntos iriam criar no momento político isso foi criado foi criado com lutas levantes desde finais da década de 80 o Caracaso a guerra da água nos anos 2000 e do gás 2003 na Bolívia a derruba de presidentes no Equador na Argentina uma conflitividade que às vezes apontava já a um governo uma volta do Estado digamos assim mas que muitas vezes abria um espaço para pensar autogestão autonomia nos movimentos desempregados da Argentina também e o que cria essa possibilidade de governos progressistas são esses levantes e esse momento onde tudo entrava numa ideia de hegemonia que também vem sendo muito discutida agora ao ponto de nos perguntar se é disso que se trata porque o que aconteceu é que toda essa energia social criatividade mobilização desaparece com o progressismo porque não é dali que um novo poder vai ser construído vai ser contra isso em alguma medida fazendo uma operação de separação de discursos ou formas políticas que não topavam com esse novo arranjo de elites conservadoras com uma gestão que conseguia introduzir novos elementos da agenda das lutas alguns mas não outros mas necessariamente com um modelo de decisão política centralizada e condução levada para a mídia as narrativas e a liderança a condução de cúpulas fechadas que precisavam que essa mobilização fique apenas como um passado mitologizado e não como um contrapoder de repente esse novo ciclo tem que pensar tem que ter o ponto da possível permanência dessas forças populares que derrubaram governos que abriam um novo momento político sem a ideia da necessária substituição da institucionalidade como inexorável que faz parte desse modelo progressista movimento nas ruas nas praças necessariamente tem que virar uma força institucional ou ela pode permanecer como contrapoder o que aconteceu é que ela desapareceu foi cooptado dos movimentos apenas continuaram sendo parte dos novos arranjos na medida em que conseguiam se configurar como mediadores entre o Estado e bases desmovilizadas mas essa política então onde tudo está valendo na hora da mobilização e da impugnação da década dos 90 ou agora contra o Macri contra o Temer mas vai chegar um momento em que tudo bem mas voltar para casa porque nós os quadros preparados os grandes líderes populares somos os que sabemos como fazer e somos os pragmáticos que entendemos também o que não dá para fazer e como então desarticular a possibilidade de que aconteça isso de novo no momento das lutas e não no momento de quando virar a vitória eleitoral que não acontece esse corte necessário será que é possível pensar as lutas de forma diferente tem discussões interessantes no campo da pós-hegemonia será que se trata de construir de acumular um poder onde quem não teve problemas com Velomonte se encontre na mesma luta e na mesma direção que os que sofreram as consequências de um modelo político que não superou vários limites que já vinham na verdade de modelos de acumulação anteriores então eu deixo isso para o debate se é possível pensar não apenas uma crítica ao que foi o progressismo e os limites mas também a forma em que a gente começa a organizar uma resistência num ciclo novo obrigado agradecer ao Salvador pela palestra repetir que vários textos do Salvador podem ser baixados gratuitamente na internet então essa discussão está toda também bem organizada lá a Lugar Comum também publicou alguns textos o site Dominômage também o Bruno já está ligando ansioso oi Bruno alô fala vou te colocar no microfone aqui para extravar o telefone eu queria facilidade mas enfim de repente vale a pena falar sobre o contexto de que ele está no Caribe com uns drinks ah sim eu estava na beira da piscina agora o fuselar já deve estar até meio balançado então vamos seguir eu acho que dois pontos da fala do Salvador que a gente poderia claro ter outros mas organizar aqui para o debate é essa chave do poder constituído do poder constituinte a leitura até mesmo da própria crítica constitucional do direito sendo feita muitas vezes como uma apologia do constitucional junto ao americano sem analisar muitas vezes essa chave do poder constituinte para a permanência da abertura do processo e como isso se traduz nessa ideia de que na hora da lua todo mundo faz atua junto e depois na hora do pragmatismo institucional poder constituir desse de tudo então vamos ver se vamos continuar o debate com o Bruno escuta quem está ouvindo também pela transmissão live pedir desculpas porque vocês aumentarem o volume no computador para poderem escutar vamos lá pode falar a lua sem botar no trabalho fica difícil só um momento ao contrário Alexandre você tem que deixar o microfone para o microfone realmente tem que botar no meu avó só um minuto só um minuto só um minuto tá bom tá bom tá bom Posso começar? 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 Tentou outro celular? Skype? Não. Tentou. Por que não tem outro celular, gente? Oi, pessoal. Então, o Bruno estava tentando fazer a ligação pelo WhatsApp, por isso que ficou ruim. A internet não estava funcionando legal. A gente está tentando resolver aqui o problema e aí a gente já, assim que der, a gente já falta a transmissão, porque estava ruim até para o pessoal que está aqui no auditório de ouvir. Então, a gente já volta, porque há cinco minutinhos a gente volta. Por enquanto eu vou matar o áudio. Tem cinco anos. Tem cinco anos. Tem cinco anos. Tentou passado. Tem cinco anos. Não, печou. Ô, pai. Tem seis anos. Tem seis anos. Tem seis anos. Tem seis anos. Tem cinco anos. Tem seis anos. Os meu casal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto